Um dos fatos mais importantes nesta semana, sem dúvida, foi protagonizado pela fabricante chinesa B.Y.D., que anunciou que vai investir R$ 3 bilhões aqui no país para assumir, então, a fábrica, até então operada pela Ford, lá em Camassari, na Bahia. A ideia, então, da B.Y.D. é desenvolver o local para criar um verdadeiro complexo produtivo ali na região. A B.Y.D. vai desenvolver por ali, então, três novas fábricas. Uma delas será destinada à produção de caminhões e ônibus com propulsão 100% elétrica. Já outra fábrica ficará responsável pelo processamento de lítio e ferrofosfato para o mercado externo. E já a terceira, então, fábrica que será desenvolvida ali no local, será destinada à produção local de automóveis com propulsão híbrida ou elétrica. Então, um ponto aqui que mais interessa aqui, né, para o nosso caso. Segundo a B.Y.D. detalhe, esse complexo produtivo que a empresa vai desenvolver ali em Camassari, ele deverá começar a operar no segundo semestre de 2024, e as três fábricas juntas deverão gerar mais de 5 mil empregos. Vale se alientar também que a empresa vai priorizar a contratação de mão de obra local, inclusive as empresas ali da região, para o desenvolvimento das fábricas, a empresa de construção também, o que certamente será muito importante para o público que reside ali nas cercanias de Camassari. Vale destacar que a B.Y.D. já investe consideravelmente aqui no Brasil há um bom tempo, tendo inaugurado sua primeira fábrica aqui no país em 2015, na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, para a produção de ônibus elétricos. Já em 2017, a empresa então inaugurou a sua segunda fábrica por aqui, também no mesmo município, para a produção de módulos fotovoltaicos. E desde 2020, a B.Y.D. opera lá em Manaus, uma fábrica específica para a produção de baterias, exatamente para o uso desses ônibus elétricos. Mas chegando então aqui ao tema que talvez seja mais interessante aqui para nós, no caso, quais serão esses produtos, então, esses automóveis que a B.Y.D. deve produzir lá na Bahia? Bom, eu consegui apurar aqui que pelo menos a fabricante chinesa considera aí três produtos ali de uma forma inicial para o seu futuro complexo produtivo na Bahia. Em primeiro lugar, o híbrido que a B.Y.D. deverá produzir por lá deverá ser o Song Plus. O SUV aí de porte médio para grande, ele já é comercializado aqui no Brasil, foi lançado no fim de 2022 e traz aí uma proposta bem interessante. O Song Plus, ele conta aí com 4,70m de comprimento, quase 1,90m de largura e 2,76m de entre-eixos. Então, é um SUV que oferece uma cabine muito ampla e confortável. Eu já tive a oportunidade de avaliar o Song Plus e, de fato, é um modelo bem interessante para quem deseja aí um SUV de maior porte. O Song Plus, ele conta então com a mecânica híbrida plug-in, oferecendo até 235 cavalos de potência combinada, torque máximo ligeiramente acima dos 40 kgfm. O Song Plus estreou por aqui, tabelado em 269.990 reais e oferece também como um diferencial a autonomia em modo 100% elétrico aí de 51 km, segundo os dados da B.Y.D. O Song Plus também oferece um generoso porta-malas para 574 litros de bagagens e também um conteúdo de itens de série muito completo, além do visual bem arrojado e o bom nível de acabamento interno. Então, sem dúvida, é uma iniciativa bem interessante da B.Y.D., o que pode também, com a produção local, reduzir o valor, o preço de tabela cobrado no SUV. Já os outros dois produtos nessa fase inicial de três modelos que devem ser produzidos lá na Bahia, o B.Y.D. Dolphin, recém-lançado aqui no país, deverá ser também nacionalizado em um horizonte de médio prazo. O B.Y.D. Dolphin estreou aqui no país agora, muito recentemente, trazendo uma proposta bem interessante com preço ali na faixa de 150 mil reais. Então, um custo-benefício extremamente competitivo para quem já deseja um automóvel com propulsão 100% elétrica. O Dolphin chegou aqui ao mercado brasileiro mexendo consideravelmente com a categoria de automóveis elétricos, uma vez que nessa faixa de valor, atualmente, a gente encontrava apenas modelos ali bem mais compactos, como o Renault Kwid E-Tec e o JAC EJS1. Então, o B.Y.D. Dolphin, de fato, estabeleceu ali um novo patamar de preço dentro da categoria de automóveis elétricos de entrada. Já o terceiro modelo que a B.Y.D. pode nacionalizar no seu novo complexo lá na Bahia pode ser o Seagull. Bom, esse modelo, então, ele nasceu com a proposta de ser um elétrico popular, por assim dizer, né? Lá na China, onde ele já é comercializado, o Seagull, ele foi lançado com preço ali gravitando entre 10 a 12 mil dólares. Então, de fato, é uma precificação ali bem mais agressiva dentro da atual realidade ali de automóveis 100% elétricos. O modelo, ele tem proporções ali bem mais compactas, né? Em relação ao Dolphin e tem uma aplicação ali, então, completamente voltada ao uso urbano. O que é interessante é que o Seagull, ele integra, então, essa mesma família aí do Dolphin, então, traz um projeto bem moderno, bem recente. Ele é comercializado na China com duas opções ali de baterias, né? O que também colabora para um preço mais acessível na configuração de entrada. A versão ali mais barata do Seagull na China, ele conta, então, aí com 300 quilômetros de autonomia, de acordo com o padrão chinês. Já a opção ali com uma bateria mais robusta, ele alcança 400 quilômetros de autonomia, que são números aí, de qualquer forma, bem interessantes, bem superiores em relação ao que nós encontramos hoje aqui, por exemplo, no Cuidetech e no JAC EJS1. Então, a ideia, né, se o Seagull de fato for efetivamente nacionalizado, a BioID terá um produto muito competitivo para quem já deseja ali o primeiro elétrico aqui no Brasil. É interessante também salientar que a BioID pode investir em um centro de pesquisa e desenvolvimento também aqui no Brasil, para atender aqui as demandas do público sul-americano, né, também de demais países emergentes, e pode até desenvolver um veículo aqui no país, né? Então, é interessante essa movimentação da fabricante chinesa, que vai colaborar muito para melhorar o ambiente competitivo aqui da indústria automotiva brasileira. Então, esse investimento é muito bem-vindo da BioID, né, na Bahia. Vamos acompanhar de perto as próximas movimentações da gigante chinesa aqui no Brasil. Então, é isso. Seu recado gostaria de compartilhar aqui com vocês mais essa análise. A gente se vê em breve e até mais! A gente se vê em breve e até mais! A gente se vê em breve e até mais! A gente se vê em breve e até mais! A gente se vê em breve e até mais! A gente se vê em breve e até mais! A gente se vê em breve e até mais! A gente se vê em breve e até mais!